Ficou triste quando chega a primavera Sinto saudade dela vendo as rosas no jardim Cada flor que desabrocha é uma lembrança Vou perdendo a esperança que ela volte para mim Já não copo mais meu pinho Minha voz imudeceu Já morreu meu canarinho Meu amor me esqueceu Música O crepúsculo tingindo o horizonte O riacho sobre o sangue O nirismo do sertão O luar vem colorindo as verdes matas São coisinhas que maltratam O meu pobre coração Já não copo mais Música Vejo os raios prateados Vejo os raios prateados Pelas festas da janela E deitado em minha cama de esteira Chora doce companheira Que partiu na primavera Já não copo mais meu pinho Música Minha voz imudeceu Minha voz imudeceu Já morreu meu canarinho Minha voz imudeceu Meu amor me esqueceu Minha voz imudeceu Minha voz imudeceu Minha voz imudeceu Minha voz imudeceu